Vamos lá galera, vamos montar nosso time da Elite Europeia, os jogos de quinta-feira à tarde. Antes de começar a falar dos jogos de quinta, a gente vai citar o vídeo de ontem que eu fiz aí, Atalanta, ganhou de 3x1, se eu não me engano do... não sei se é Sassuolo, eu não lembro, tomou um gol no finalzinho, aí dói quem colocou a zaga da Atalanta. E a Roma que tá jogando? Tava com 80 minutos, tava perdendo de 1x0 da Cremonese. Eu falei pra vocês, esse cara vai colocar o time em reserva, não deu outra. Depois coloca aí de bala pra jogar, aí é fácil, né? Mas mesmo assim, tava perdendo de 1x0, então só o de gol da Roma. Agora a gente vai citar os jogos de quinta, nós temos o Barcelona, o Campeonato Espanhol, temos a Copa da Itália, não é campeonato italiano, é da Itália, Juventus e a Salernitana, que é o Lanterna. Será que a Juventus não vai dar mais de Roma? Pode ser que também coloque o time em reserva. E pra finalizar, a Copa Inglesa, a Copa da Inglaterra, Crystal Palace e Everton, aí na minha opinião, é um jogo mais equilibrado. Então vamos ficar de olho na escalação, teve jogadores que a gente escalou da Roma e não jogou, não entraram em campo, então antes do mercado fechar, sempre falam, entra, senão não dá tempo. Mesmo assim, a Roma tomou gol, então pra gente seguir, não deu certo. Da Copa São Paulo, depois eu vou gravar o outro vídeo, nos jogos de quinta, a gente comenta os jogos de quarta-feira que vai jogar o São Paulo e o Corinthians. Beleza, galera? Vamos lá, volta o nosso time. Vamos lá, galera de Elite Europeanos, no Campeonato Espanhol nós temos Las Palmas e Barcelona. E no Itália não é campeonato italiano, é a Copa da Itália, primeiro jogo Juventus, a Lernitana, que é o Lanterna do Campeonato Italiano. E no Campeonato também não é campeonato inglês, é a Copa da Inglaterra, Crystal Palace contra o Everton. É, galera, até a Roma, quem diria que a Roma está lá tomando uma água a sair do Cremonese. A Roma tomou gol do Cremonese. A tendência, galera, é a Juventus, se for com os titulares, ganhar esse jogo. Esse que é o problema, por isso que eu sempre falo, vamos entrar antes do mercado fechar, porque no time da Roma que eu escalei ontem, alguns jogadores não jogaram, por isso que eu falo, tem que entrar antes, a coisa está feia. Bom, eu estava pensando em duas agas, uma para arriscar do Crystal Palace, e a outra, é claro, da Juventus contra o Salernitana. Eu vou colocar por enquanto a da Juventus. Claro, tem bons laterais aí, eu cancelo, mas vamos colocar por enquanto os jogadores da Juventus, é mais pelo sal de gols, é nem pelo que se Andréas cambiaço também, a média não é muito boa. Deixa eu ver o Alexandre, se ele está jogando, se ele vem jogando regularmente. Ah, 23 do 12 contra o Frenison, lá no seu nome daquele time estranho. Vou colocar ele por enquanto, a gente entra que nem a gente fez aí nesses jogos. A gente vai escalar, mas pensando nos favoritos, que é o Juventus da Itália, jogando em casa. Colocamos o Bremer e o Danilo, o Matinho, a Perim. Pode ser que não joga, né, porque campeonato italiano, eles colocam os titulares, que eles estão bem, né, brigando lá na liderança junto com a Inter. Porém, no campeonato, na Copa da Itália, pode pintar os reservas. Mas faz parte, mas a gente entra, a gente olha direitinho, colocar o meu goleiro reserva, claro, se não joga o Perim, joga ele. Deixa eu ver o outro zagueiro, ó, o Gatti. Também daria até para ser titular. Deixa eu ver o lateral, se tem outro provável. E da Juventus, acho que não tem, ó, o Dessigo está machucado. Né, não tem. Bom, a gente coloca o Cancelo. Deve jogar o Cancelo, é campeonato espanhol, o Barcelona está lá, né. Precisa ganhar também. Bom, vamos lá, na Meiuca, eu gosto muito do Gugan. Às vezes é uma gangorra, às vezes vai bem, às vezes não vai. Deixa eu ver outros, deixa eu ver esse Hans. Da Juventus, que eu não conheço, sinceramente. Deixa eu ver esse Hans e do Crystal Palace. Boa! Ó, 10 pontos para o Jogu. Ah, vai estar na Meiuca, eu gosto de diferenciar um pouquinho. Deixa eu ver o Lucatelli. É um jogador mais regularzinho. Deixa eu ver, o Mered, o Miric. Também não. Frank Dedune também não. O Naná, o Naná é do Everton, não. O Naná parece o goleiro, né. Chupe. Também não. Nossa, tá. Ó o Candreva, Antônio Candreva. Será que é o mesmo, o Vetera? É. Munhoz, o Lema. Deixa eu ver esse do Las Palmas, o Crianon Rodrigues. Tá. 1,80, 14 contra o Alavés, 5 contra o Getafe. Seria uma aposta, né, galera. Deixa eu ver aqui mais. O Catos, Fermin. É, tá. Essa coisa tá feia, hein. Pra escalar o meio campo, tá ruim. Colocar o Gudogan. Pelo menos um do Barça, né. Deixa eu ver. E o Xux... Não, o Xux... O Crystal Palace. Jogando em casa. Ximeiro, putz. Deixa eu ver. Aqui é uma incógnita, né. Às vezes vai bem, às vezes não. Aí eu fico naquela... Candreva. O Lerma. Deixa eu ver o Lerma. Tá meio outro... Putz, tá muito ruim, galera, pra escalar meio campo. Deixa eu ver se... De novo é o Rodrigues, ó. Ah, vou colocar esse Rodrigues. Sabe que eu não coloquei ninguém do... Do Barça? Dá pra arriscar. Tá muito ruim pra escalar. Colocar o Lucatelli na reserva. Se jogasse rabiou esses caras. Mas é... Copa da Itália, né. Bom, ataque. Esse away aí do Crystal Palace. Deixa eu ver. Eu já coloquei, ó. Nos últimos jogos ele vem bem. Vale escalar, com certeza. Vou ver outro do Crystal Palace. O Eduard. Aí já... Uma aposta. Eu acho que só. Da Juventus, nós temos o Chiesa. É, quer dizer, é bom jogador da seleção aí, tá? O Milik. Milik, né? Só negativa. E deixa eu ver se tem outro da Juventus. Tem o Samuel Ling Jr. Aí também não. Se eu fosse pra colocar só o Chiesa. E do Barça, nós temos dúvida. O João Félix. Pode ser que joga o João Félix. Nosso bravo Lewandowski. O Leva. Também matador. Deixa eu ver o M.K. O Chienil. Vamos colocar. Vai o Auei. O Lewandowski. O nosso bravo Kiesa. E tem o Rafinha também, galera. Pra quem, ó. O Rafinha. Outro que tá numa média boa nos últimos jogos. Tá monstruoso. Se eu não... Puta, na verdade, galera. Que eu posso até me arrepender. Mas eu vou tirar o Lewandowski. Que eu vou colocar o Rafinha, velho. Não vou dobrar, não. Eu vou tirar o Lewandowski. Que o Rafinha, pelo menos, é mais participativo. Mas quem é o Lewandowski também é uma boa opção. Dá dele até pra dobrar. Mas vamos colocar o Rafinha aí nos últimos jogos. E o Lewandowski que é meu banco. É isso aí, galera. Esse ficou nosso time da Elite Europeia. Vamos ver se a Juventus não dá uma de Roma em Ramela esse jogo aí. E vamos ficar de olho nas escalações aí. Em breve tem mais.